Todo mundo correndo atrás de um corpo saudável, definido e bonito. Só que engana-se quem pensa que só tem garotões, minas, pessoas jovens aí entre os seus 15 e 25. Isso aqui ó, já tá bem diversificado e todo mundo quer o que? Quer saúde, quer ter uma vida saudável e olha só, essa turma, aqui a mais nova tem quantos anos? 74. Nossa, meu Deus. Isso é só a novinha da casa. É a novinha? Aham. E vem cá, eu tô sabendo que tu é baiana retada. Eu sou baiana retada. E vem cá, 74 anos. E 74, eu sou a mais nova dos quatro irmãos que estão vivos. A turmada... Eu sou a mais nova. A única que malhou na vida? Eu sou a única. A vida inteira eu faço. Tem mais de 30 anos que eu comecei. Mas tá achando que é só essa baiana que tá aqui perdida na academia, né? Tem muita gente, tem muita gente. Tá sim, ó. Tá sim. Olha só. Tem que cuidar, gente. Tem que cuidar. Olha essa professora aposentada e ela não vem sozinha não, ela ainda traz o boy, traz o marido. Porque ela diz que se ela não levantar cedo e botar pressão ali, não vem não. Mas você tá aqui, firme e forte. Sim, tudo pela saúde. O que que te trouxe pra academia? A necessidade de manter uma vida saudável, né? Porque a idade chega e as consequências acompanham, né? Então pra ter uma vida saudável, nada melhor do que exercício físico. Aí eu falei assim, a senhora vem duas vezes na semana ou vem três, né? O que que você me disse? De segunda a sexta. Ai, de segunda a sexta. Como todo dia, ué. Como todo dia. Como todos os dias, todos os dias tem que fazer exercício. Eu conheço gente aí que ficou marombeira e achou que era pra sempre, nunca mais voltou na academia. É, mas aí engorda. E tem gente na minha família que fez até bariátrica e continua sem fazer exercício. Vai engordar tudo de novo? Já engordou, já engordou. Olha só, a esposa põe pressão e o senhor vem? Eu venho, sim. Venho de segunda a sexta fazer a academia que é muito necessário para a vida física. O senhor vem que o senhor pega pesado aí. Pega pesado. E vem cá, tinha algum problema de saúde que te trouxe pra academia? Problema de arterial, pressão alta e problema mental também, desenvolve problema mental. Isso tudo fez com que eu viesse para a academia. E aí mudou tudo depois? Mudou tudo, mudou tudo. A minha vida é outra. Comecei a vir aqui e nem sei quantos meses tem. Gosto muito. Os meninos são 10, os meninos são 10, que cuidam da gente. Ah, mas eu tenho que fazer exercício, gente. Vamos chegar aqui, vamos ver mais gente aqui. Ó, já estou vendo aqui as gatinhas. Olha aí, pegando pesado, no duro. Todo dia nessa vida? Todo dia. O que mudou na sua vida depois da musculação? Tudo. Tudo o quê? Saúde em primeiro lugar, postura, pro meu trabalho. A preguiça foi embora. A preguiça foi embora. E é muito bom, né? A saúde é tudo em primeiro lugar. Eu sei que tem muita gente assistindo e pensando, ah, você veia demais, o povo vai ficar olhando pra mim. Tem isso? As pessoas olham pra você assim com preconceito? Não, acho que não. Não tem mais isso. Hoje todo mundo tem direitos iguais. Sempre teve, mas hoje tá mais ainda, né? É verdade, é verdade. E é muito bom, né? Malhar é uma coisa muito boa. É isso aí. E eu tô vendo aqui, ó. Isso aqui é quantos quilos, menina? Três quilos. Três quilos de cada lado. Isso aqui não é pra camelo, não, filho. Isso aqui já dá pra suar, dá pra morrer, igual a gente falou. Ah, sim, dá sim. É muito bom. E eu venho todos os dias. Não arrependo de ter começado. Minha saúde melhorou muito. Tô vendo essa outra gatinha aqui, já não tem mais 18. Não, já cheguei nos meus 40. Tá firme e forte. Graças a Deus. Tô vendo que o suor tá descendo. Porque aqui eu já fiz aula de zumba, já malhei perna e tô terminando meu treino. Tá entendendo, meu amigo? Tá entendendo? Repete. O que você já fez hoje? Já malhei perna, fiz zumba e agora tô terminando meu treino. Se quiser. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Né? A gente fica com vergonha, assim, meio constrangido. Eu tô vendo aqui que essas mulheres fazem o que muitos rapazinhos, moças não fazem. É, isso é verdade. É que as meninas, né? Digamos assim, colocam muita menininha no bolso. E o importante é que elas estão aqui diariamente, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Não é aquela coisa que vem uma vez só e para. Então, isso pra elas é muito gratificante, a questão da saúde, bem-estar, qualidade de vida. Além de estar prevenindo doenças cardíacas, osteoporosos, pressão arterial, diabetes. Então, resumindo, o exercício físico é o melhor remédio pra elas. Não tem idade, então, pra poder malhar e adquirir um corpo bacana? Não, jamais. Idade ali é a partir de 13, 14 anos, aí que a gente tem aluno de 74 anos. E falando nisso, eu me recordo bem que você era bastante fitness, né? Me achou, me achou. Pois é, eu vou falar o quê? Vou te fazer uma proposta. Topa treinar com eles? Não, mas eu acho que eu não tô contando esse treino mais não. E aí, vamos? Mas então, eu tô parada já deve ter um ano, você acredita? Não, tem nada não. A gente monta um treino aqui bem tranquilo pra você. Eu não tô contando não, tô, Baiana? Não pode parar não. Eu já tenho o quê? Tem 30 anos que eu comecei, eu já fiz tudo. Eu já fiz pilado de solo, eu já fiz pilado de estúdio, eu já nadei, eu já fiz ido. Tem que fazer, a gente não pode parar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu não tenho vergonha de nada, né? Mas eu tô morrendo de vergonha. Tá vendo? Tá vendo? Fica aí agora escondendo a cara. Esconde. Em vez de treinar com a gente, não. Fica aí escondendo a cara, tem que vergonha, tem que vergonha. Ah, eu tô com vergonha de ter abandonado os treinos, e aí eu devo ter praticamente a metade da senhora. E o que que acontece? Você tá me dando um banho aqui, eu tô queimando de vergonha. Não, não, vamos lá. Vamos colocar a roupa e vamos puxar um ferro pra gente. Olha o conselho, como é que é o negócio, Baiana? Nunca é tarde pra começar. Recomeçar? Recomeçar todo o tempo, recomeçar. Quem fez e parou, recomece tudo de novo e faça. Que aula, hein? Vai começar agora a nossa aula. Não, mas que aula que ela tá dando, hein? Ah, ela é nosso exemplo, né? A Baiana é nosso exemplo. 74 anos e vitalidade extrema. Então vamos lá, gente. Vamos embora. Vamos voltar, malhar. Olha só minhas companhias agora. Ó, cansei daquelas marombeiras que eu andava. Agora vai lá, conheça as marombeiras aqui. É, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Jaque. Tá ficando pra trás, hein? Olha a Baiana te colocando no bolso. Vamos lá. Isso. Muito bom, muito bom. Vamos, subiu. Isso, desce lá na coxa. Ai, ai. Ai, ai. Não tem que fazer. Tem que puxar. Não sei, não é fácil, não. Eu já tinha desistido. Você não vem pra cá pra tomar a sopa de quiabo? Vem. Então tem que malhar. Se tiver, nós come. Sua aula acabou? A minha acabou. Dá só uma voltinha pra nós ver esse shape. Ó, ó, ó. 74 anos de alegria. Vamos voltar. 74 anos de alegria, disposição e muita academia. Mas tem que ser, minha filha. A gente não pode. Se eu fosse ficar, eu estaria, eu ia ficar em casa só dormindo na rede. Não, mas tem coisa maior, tem coisa maior. Não é na sala. Mas eu tenho que vir, eu acordo assim. Será que eu vou? Acordo todo dia cedinho. Não, eu vou. Dá uma beirinha pra lá. Chega pra lá. Vamos lá, vamos fazer exercício. Olha aí. Quantos anos a senhora tem? 56. Vamos lá então. Como é que é o que você estava fazendo aí? Você está pensando que isso é fácil? Depois de umas cinco vezes, ninguém... Ó, e todo dia você vai estar aqui? Todo dia. Firme e forte. Ah, tem que ser. Teve algum problema de saúde pra chegar aqui na academia? Tive, trombose. Eu estou sabendo que essa aqui é a escada do terror. É a escada do terror. Você gosta? Gosto, sim. Como é que é? Me ensina aí como é que funciona. É só subir a escada? É só subir? É só subir e eu vou organizar pra você. Vamos lá. Então, segura aí. Vai lá. Vamos, Jacque. Vamos, vamos. Está só começando, hein? E aí, consegue falar? Eu consigo. Eu quero... Estou curiosa pra saber uma coisa. Esses idosos têm uma alimentação diferenciada ou ela pode comer... Ou o idoso pode comer a mesma coisa que o marumbeiro mais jovem? Pode. Na verdade, a alimentação já entra na questão da individualidade, né? Então, o ideal é procurar um nutricionista no qual vai estar passando um plano alimentar de acordo com a necessidade de cada um. Então, alimentos, batata doce, frango, arroz integral, isso é conveniente pra todos, com certeza. A saúde agradece. Essa escada aqui vai me levar aonde? Ah, exaustão. Seu Joel, você vai continuar mais, seu Joel? Vou. Eu vou ficar. Eu vou também. Vou ficar aqui agora o dia inteiro e agora eu peguei birra. Bora lá, bora lá. Bora, 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 bora. Tchau. 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 Tchau.